Contra todo ditador que no timão quiser mandar Os gaviões nasceram pra poder reivindicar O direito da fiel que paga ingresso sem parar Não temos medo de acabar Corinthians joga e eu vou tá lá Nossa corrente é forte e jamais se quebrará Nossa corrente é forte e jamais se quebrará Pelo Corinthians, fomos no amor até o fim Gaviões, fiel Eu sou da Gaviões, eu sou Corinthians joga e eu vou E ninguém vai me segurar Eu sou da Gaviões, eu sou Polícia joga e eu vou E ninguém vai me segurar